Música A gente vê que ele se diverte bastante, acaba olhando todo mundo, vê um monte de coisa nova, tem artesanatos muito bonitos na feira, é uma experiência muito boa. É um evento para a família, com certeza, para a família, para os amigos. A gente vai levar algumas hortaliças, como alface, couve, acelga, ervas medicinais e temperos, como alfazema, poejo, melissa, hortelã. É um produto totalmente natural, ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Música 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 Música